Nossa, que sorvete com uma cor diferente. Daqui, né? É. Que que é esse aqui? Muito bom. Hum, quer experimentar esse aqui, Bo. A gente, na verdade, ia viajar nesse feriado da Páscoa, né? Pra comemorar os nossos dois anos de casados e os nossos dez anos de relacionamento. Um cheiro bom. Isso aqui é... Belezeva? Não, cogumelo. Ah, tá. Imagina, vou pedir berinjela com o meu amor. Olha, o meu chegou aqui e quero dizer que tá com uma cara ótima. Nossa, tá mais bonito que o meu. Não, tipo, não bonito, né? Mas, sei lá, parece mais apetitoso. Mas é mais parto, na verdade, né? É, mais parto. Duna! É legendado, pode ser? Pode ser. Nossa senhora! Você vai ver aqui, amor? Ó, a tela é aqui. E tem esses lugares aqui que já estão todos ocupados. Os cinzas estão ocupados? É. Aqui é bem... Nossa. Aqui é bem... Aqui é bem na frente da tela, tá? Muito em cima, né? Mais atrás. Tem aqui, ó. Se quiser. Ah, pode ser. Ou aqui também, ó. Ah, não sei agora. Escolha você. Ou, se você quiser também, dá pra ser nesses laterais aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Na lateral aqui. Aí. É. Pra cima? Muito em cima. Muito em cima. Esse de baixo aí, ó. Baixo, baixo, baixo. Aí. Aqui? É muito em baixo esse aí, ó? Ou tá bom? Será que tá muito em baixo? Ahem. Pode ser. Aí. Ó. Acho que tá bom, né? Tá bom? Acho que sim. Tá bom? Será que é mais em cima? Não sei. Acho que é melhor em cima. Da outra vez nós ficamos mais na frente, não foi? Na última vez que a gente assistiu o Duna, a gente ficou um pouco pra trás. Acho que a gente poderia ter ficado um pouco mais pra frente. Mas naquela sala, né? Essa daqui eu não sei como é que é. Ela é maior, né? Porque ela é IMAX. Hum. Aí, eu não sei. Tipo, a gente nunca foi em IMAX, então, né? Vamos ver. Tá bom. Você acha que tá bom aí? E você? Tô. Então tá bom. Olá, eu sou o Noah e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, meus amigos. Então, oi, mozinho. Olá, pessoal. Tá tudo bem com vocês? Estamos se cuidando, amigos? Estamos se cuidando, amigos. E amigos. Hum. Nós estamos num shopping para quê? Para assistir mais uma vez Duna. Duna. Sim, Duna 2. É. Gostamos muito. E aí, vimos que aqui em Campinas tem uma sala IMAX. Uhum. Que é aquela sala com uma tela maior e tal. E aí, viemos testar. É que, na verdade, a gente ia lá em Atibaia, mas a tela de Atibaia, além de ser pequena, não tinha para o horário que a gente queria, né? A gente decidiu vir aqui. É. Na verdade, em Atibaia já saiu de cartaz, né? É verdade. Quando a gente ia, saiu de cartaz. É. Mas também tem duas salas lá, coitada, né? Acho que vai ser bom também para ele sair um pouquinho de casa, né? Sim. Aproveitar que está chegando um feriado aí de Páscoa e tal, a gente vai sair um pouquinho. É. É. Né? Se você está chegando aqui do nada e não sabe do que está acontecendo, nós somos um casal LGBT louco. Eu vou te convidar a se inscrever no canal se você não for inscrito e gostar do nosso tipo de conteúdo. Sejam muito bem-vindos. E é isso. Faça parte dessa comunidade de amor e de luz. Certo? Certo. Vamos. Meu marido. Rafinha quer tomar um sorvete. Nossa, que sorvete com a cor diferente. Daqui, né? É. Que que é essa aqui? Muito bom. Queres para mim que está esse aqui, Bu? Vou. Você quer também? Eu quero. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Hum. Desculpa, cara. É que está muito bom. Eu pedi um de frutas silvestres e um de coco. Hum. O meu também é frutas silvestres e o de baixo é pistache. Nossa, esse coco está gostoso. Porque eu tinha provado um de coco com... É, doce de leite. Doce de leite. Esse aqui não tem doce de leite. Nossa, está uma delícia. Está bem cremosinho. Hum. Quer provar? Não. Não? Hum. A gente, na verdade, ia viajar nesse feriado da Páscoa, né? Para comemorar os nossos dois anos de casados e os nossos dez anos de relacionamento. Mas a chuva aconteceu, né, Nono? É. Nós tínhamos mostrado no vídeo que nós tínhamos feito a... No... No Outback. Isso. O Rafinha tinha até feito uma surpresa para mim, mostrando que a gente ia viajar. Que já tinha até feito uma reserva e tal. Que era justamente agora, essa semana, né? Para comemorar essas datas. Mas aí o tempo mudou, veio a chuva e tal. A gente foi com medo de ir e não poder sair dos quartos, né? Por conta dessa mudança de tempo. É. Porque assim, a gente ia para uma praia, né? E... Você vai para a praia, mas está chovendo. Você não pode aproveitar e tem que ficar dentro do hotel. Tipo... Mas aí não é legal, né? Então aí eu cancelei a... Essa viagem, né? Para esse feriado. E aí vamos... É... Adiar, né? Né? Aí como não deu certo essa viagem para a praia, né? O Rafinha já estava até vendo outro lugar para a gente ir. E... Já tinha reservado também, né? Não. Não, né? Mas é um lugar bem legal, assim. Eu fiquei empolgado e tal, né? Porque... Porque seria legal, enfim. E... O que acontece é que as pessoas reservaram antes da gente o lugar. O lugar que a gente vai reservar. Uhum. Mas acho que seria legal, né? É. Mas assim, não deu certo dessa vez. Mas das próximas vezes não quer dizer que não vai dar também, né? Então... A gente vai adiar e fazer uma viagem, assim... Para comemorar porque merece ser comemorado. É... É isso aí. É isso aí. É isso aí. Dito isso, né? A gente fica... Vai tipo aqui... Tipo, a gente veio hoje aqui para um cineminha, né? Uhum. Mas eu quero muito ir em Poços de Caldas. A gente sempre ia lá tomar um banho no início do ano, sabe? Aquelas... Águas quentes e tal, que é muito gostoso. Eu acho que faz o quê? Uns dois anos que a gente não vai, né, amor? Isso mesmo? É. Ano passado a gente não foi. Esse ano... Ano passado e retrasado a gente não foi. É... Se eu não me engano, faz uns dois anos que a gente não vai. Eu quero muito ir. Nossa. É. É que o tempo passa a gente nem percebe, né? Que tá passando assim. Uhum. É um lugar que eu gosto muito. Certo? É. Tem vários lugares, né? Que a gente quer... Que é voltar, né? Tipo, Poços de Caldas. É, Monte Verde também. A gente quer voltar. É. Campos. Até eu olhei Campos, né? Durante o feriado, mas... Caro. É. Uhum. Caro. Nossa Senhora. E aí vai ter o feriado agora de Páscoa. Já falamos? Nossa. Tão suando, rapinho. Que isso, gente, né? Agora vai ter o feriado de Páscoa. Já passar o quê? Na casa dos teus pais? É hoje que a gente pode comer carne? Quando quer, gente. A gente sabe. Deixa aqui nos comentários. É na sexta-feira de paixão que não pode? Uhum. Ou é no final de semana inteiro? Tinha um lance assim. Nossa, meu Deus. Desculpa aí, gente. Desculpa. Desculpa. Estamos comendo frutas. Eu não consigo tomar sorvete muito rápido. O rapinho já tá acabando dele. E eu, ó... Nem na metade cheguei. Eu não consigo, gente. Cara... Igual quando a gente foi no Rio. Hum. Aí ficamos eu e o meu sobrinho, né? O nosso sobrinho, o Davi. Lá, olhando para o teto. Enquanto o titio Nô ficava chupando sorvete ainda. Nossa, eu não consigo, gente. Tem que ser assim, ó. Eu acho que por isso que demora. Porque eu tô pegando assim, ó. Hum. E é engraçado porque... Acho que para todas as outras coisas... Você come mais rápido que eu, né? Aham. Agora, sorvete, coisa gelada... Sempre termina primeiro. Nossa. Hum. Então, o filme terminou e foi muito bom. Uhum. E deixa eu falar para vocês. Não sei se vocês lembram da outra vez. Que nós fomos jantar. E aí eu tomei uma coisinha assim, sabe? Aí durante o filme, eu dei mais boas cochiladas. Nesse, eu assisti algumas coisas que eu nem tinha visto no outro filme. É que a outra cadeira também, no outro cinema, era aquelas reclináveis, né? Aham. Dava para dar um cochilo legal. Sim. Não, mas naquele dia eu estava bem sonolento. Você estava alterado. Nossa. Nossa, eu não lembrava de muitas cenas que eu vi dessa vez. Falei, mas isso aqui eu não tinha visto. Que coisa. Mas o filme é muito bom. Cara, é maravilhoso. Nossa, demais. Maravilhoso. Nossa. Melhor filme dos últimos tempos. Nossa. Muito bom. Gostei demais. A gente está indo almoçar porque como hoje é sexta-feira santa, a gente não preparou nada para comer, né? Não pode comer carne, não pode comer nada assim, né Rafinha? Só peixe? É. Uhum. De carnes, né? Uhum. A gente não pode comer carne vermelha, não pode comer frango. Eu não ligo muito para isso não, viu gente? Eu como mesmo. Como mesmo. O importante é ganhar ovinhos de chocolate na Páscoa. Que isso, gente. Pelo sim, pelo não, eu vou comer um peixe hoje. Aí o Rafinha tinha visto na internet esse aqui, ó. É, eu vi pela internet. Mas também quando a gente passou aqui na Lucas, a gente viu que era um lugarzinho legal. Então viemos conhecer. Posso me conhecer? Quer sentar? Tem aqui também, se vocês quiserem. Tá certo. Mas você quer sentar, Nuna? Vou mostrar para vocês aqui o cardápio deles aqui, ó. Nenhum. Então, aí tem essa promoção aqui, né? De executivo, mas é sexta-feira. Só que, exceto feriados e emendas. Então hoje não está valendo. Aí tem várias coisinhas, como a gente, como aqui está escrito, né? Que é brusqueta e comidinho. Aí a gente pediu essa brusqueta oriental. Sim. Com cogumelos na manteiga, shoyu, cebolinha e parmesão. Oriental, gente. Para comer a gente pediu peixes, né? O Nuna pediu essa empanada, a tilapinha e eu pedi a grelhada. E aí vem com purê de banana na terra. Tava vendo esse... cadê? Siri-bola aqui. Acho que é de... Siri, né? Será? Acho que é de bolinho de Siri. Eu acho, né? O Rapinha que ele mandou para a moça esse Siri-bola aqui é realmente Siri. Ela falou que é uma bolinha de Siri com um panado, né? É uma caixa de banana. Deve ser interessante, né? Ah, outro dia a gente pede. Vem oito ainda por cima. É. Legal. Enfim, aí tem uns docinhos. A gente pode até pegar um creme de brulê depois, qualquer coisa. Boa. Gostei da ideia. Tem risoto. Eu tava pensando em pedir risoto também, né? Esse de chita aqui, né? Que é cogumelo. Mas aí eu vi que demora 30 minutos para ficar pronto, aí minha fome não aguenta. Ó, tem menu Kids também. Ah. E... não. Um refrigerante, pra não dizer a marca. E um suco amarelo que vem maracujá, manga e mel. Parece interessante. Uhum. Chegou aqui o nosso suquinho, suco amarelo. Ele parece ser bem... ai! Ele parece ser bem grosso, ó. Deixa eu dar uma pelada aqui. Hum! Gostoso. Ih! É gostoso, não? É gostoso. Bem suave. Gosto de manga. Quer provar? Quero. Gostinho de manga. Muito bom. Mas eu não sinto muito mel. Ah, agora eu senti. Bem no fundinho. Mas é... dá pra sentir tudo mesmo. É manga, maracujá e mel. É verdade. Nossa, gostoso, gostei. Gostou? Uhum. Gostei. Tchau, gostei. Tchau, gostei. Tchau, olha aqui, ó. Nossa, é bonito, né, Rafinha? Sim. Tem um queijo por cima. Uhum. Brusquetinhos. Nossa. O cheiro é bom. Uhum. Isso aqui é... Benzela? Não, cogumelo. Ah, tá. Imagina. Vou pedir berinjela pro meu amor. Tô quente? Hum. Tá quente? Bom. Dá pra sentir a manteiga, né? Tá sentindo o que que você falou? A manteiga. Manteiga? Manteiga com queijinho que você falou, não foi? Uhum. Aqui em cima. Hum, gostoso. Que ideia boa, mas dá pra fazer 30 anos. Nossa, que legal. Delícia, né? Gente, isso aqui dá pra fazer muito em casa. Muito em casa. Corta uma patinha de pão. Coloca queijo. E a rapinha. Ó, então aqui tem cogumelo, queijo e cebolinha. Nossa, ficou muito gostoso. Muito gostoso. Um lanchinho da tarde que cairia bem, né? Nossa. Muito bom. Ou à noite. Aqui ó, chega o meu prato. A tilápia grelhada. Aqui o purê de banana da terra. Aqui o arroz com brócolis. E aqui eu acho que era um vinagrete. Vinagrete de mangá, talvez? Não sei. Tá interessante. Eu achei que esse daqui fosse o purê. Depois eu vi ali, ah não, o purê é aquele ali. Bonito o prato. Curioso ver isso aqui ó. É. Olha, o meu chegou aqui e quero dizer que tá com uma cara ótima. Nossa, tá mais bonito que o meu. Não, tipo, não bonito, né? Mas, sei lá, parece mais apetitoso. Parece mais farto, na verdade, né? É, mais farto. Mas o meu tá lindo também. Tá sim, eu tô curioso nisso aqui ó. É, também. Aqui tu falou que tem manga, né? É vinagrete de manga. É vinagrete de manga. Acertei, é vinagrete de manga mesmo. A gente perguntou pro cara. E eu quero experimentar também esse molho tártaro aqui ó. Parece que tá bom. Hum, nossa. Vou provar já não. Que é bom. É um gosto que a gente precisa. Assim ó. Hummm. 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 Que delicinha. Vou provar isso aqui ó. Hummm, gostoso. É que tem que chuchar né, as coisas. É, é verdade. Assim? É. Aqui ó. Peixinho com molho tártaro geralmente vai bem. Hummm. É. Batata também. Vou pegar uma. Hummm. 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 Vou provar o gohan aqui ó. Hummm. Nossa, adoro molho tártaro. Hummm. 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 Que delicinha. Hummm. Hummm. Deixa eu pegar esse aí na grade que é um. Hummm. Hummm. Vamos ver. Hummm. 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 Tá bom? Tá bom. Pode pegar? Dá pra sentir bastante o a manga. Ah é? Não é enjoativo? Doce assim? Não, é tipo uma... Hummm. Hummm. Peito uma conserva, talvez. Hummm. Interessante também. Vou ver misturando aqui com peixe. Hummm. Interessante. Eu gostei. Deixa eu ver o purê da banana da terra. Hummm. Nossa que doce. Hummm. 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 Ela se chama gularica. Hummm. Lembrando que o nome do lugar é gularejo, né? Então... Por isso. Eu relaciono em outra coisa. Larica? É. Vai. Fica. Talvez seja a intenção, né? Hummm. Aqui é um brownie, um sorvete de baunilha, acho que é chantilly aqui em cima, né? Farofinha e essa calda de chocolate. Vamos pegar uma fatia de tudo. De verdade? Uhum. Ah, não tem como errar, né? É tudo gostoso assim. Tudo junto fica gostoso também. É? É. Tem castanho no brownie. E fica uma delícia. Dá uma crocância na sobremesa. Uhum. É, eu não sou muito fã de brownie, mas esse tá gostosinho. Hummm. Hummm. Eu quero dizer pra você, quando você vier em Atibaia, você tem que conhecer esse lugar. Né, rapaz? Uhum. A comida é boa. A gente gostou. Uhum. E o Noa adorou a sobremesa. Nossa, que sobremesa gostosa. E... O brownie tava com umas castanhas que tava uma delícia. Uhum. E isso que o Noa geralmente não gosta de doce, né? Assim, não é muito fã de doce. Sim. Mas ele gostou bastante. Nossa, uma delícia. A sobremesa é uma delícia. Só tenho um... Tô... Tô com um pouquinho de problema em relação a peixe, quando a fritura. Toda vez que eu como, o céu da minha boca fica todo queimado, sabe? Eu acho que é alergia ao óleo que eles usam pra fazer as frituras, sabe? Mas todas as vezes que eu vou comer em algum lugar peixe, fica com o céu queimado ardendo, sabe? O sobremesa foi até bom por conta disso. Mas fora isso... Top! Vamos! Vem! 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 þis que vocês tenham um ótimo final de semana de Páscoa aí com a família de vocês! Se divirtam! Continuem nos acompanhando. Continue comentando e ligados no nosso canal. Um beijo no coração de vocês. Se cuidem! Tá, tchau amor! Tchau Dá tchau, canamito Dá tchau, canamito Dá tchau, meu amor Dá tchau, meu amor Dá tchau, bebê